Olá minha gente, seja bem-vindo no nosso vídeo de hoje e hoje nós vamos estar falando 10 curiosidades sobre os pavões, tá certo minha gente? Já peço desculpa aí pela minha voz, quem me conhece há mais tempo já sabe que eu não falava assim, foi um acidente minha gente, eu faço fonoaudióloga, já estou bem melhor, graças a Deus. Então vamos às perguntas. Com quantos anos a pavoa bota e qual é a época da reprodução? Então respondendo aí a nosso amigo Geovane Miranda, então Geovane, as pavô começam a botar com com dois anos de idade, mas é mais é mais certeza reproduzir bem mesmo com três anos de idade, mas com dois anos elas já botam. E qual época de reprodução? Aqui na minha região a reprodução dos pavões começa no mês de novembro e termina em fevereiro, então pode variar de uma região para outra. Ana Lúcia Paulo de Melo, 8028. Laércio, boa tarde. A minha pavoa só agalou os três primeiros ovos, tirou três pavãozinhos. Eu deitei na galinha e agora está agorando os ovos. Por que será? Obrigado. E respondendo minha gente, a nossa amiga Ana Lúcia, que tirou três pavãozinhos e agora está agorando os outros. Então Ana Lúcia, isso aí pode estar acontecendo porque o pavão já deve estar perdendo a cauda. Então se o pavão já estiver derrubando as penas, os ovos coram. Então só fica cheio enquanto o pavão está com as penas do árbol. Depois que as penas caem, os ovos começam a agorar. Vamos para a próxima pergunta. Miriam Barbosa Queiroz, 968. Os meus ficam soltos no quintal. Agora botou o ovo. Não sei o que fazer com os ovos. A pavoa não fica no ninho com os ovos. Por que? Então, respondendo aí a Miriam, que a pavoa não fica no ninho. Geralmente, minha gente, as pavoas não são boas de choco. Elas botam os ovos e deixam o ninho. Então, quando isso acontece, a gente pode estar colocando para chocar nas galinhas. Aqui mesmo, a gente bota os ovos para as galinhas chocar. Então, Miriam, você pode estar colhendo esses ovos e botando para a galinha, uma galinha boa de choco, fazer a incubação dos ovos. Principalmente, minha gente, se for preso em viveiro, as pavoas não chocam bem. Então, se coloca para galinhas, peruas ou chocadeira chocar os ovos. Criatório do Larram, 6250. Boa noite, amigo. Tem gente que vir deixar o pavão até um ano sem contato com o chão. Você acha que tem necessidade de todo esse tempo? Então, minha gente, respondendo aqui para nosso amigo criatório, que disse que viu pessoas, que sabe que tem pessoas que deixam os pavões até um ano sem contato com a terra. Isso é verdade. Aqui mesmo, na nossa criação, os pavõezinhos novos só vão para o chão a partir de um ano. Com um ano de idade, é que eles são colocados no chão. Porque, minha gente, os pavões têm facilidade de pegar verme. Então, para eles não estarem na terra, que essa verme, eles pegam na terra. Aí a gente deixa ele até um ano de idade no viveiro com o fundo telado. Depois de um ano, aí a gente coloca ele no chão. Mas isso aí é verdade sim. Se você quiser que seus pavões tenham saúde até um ano, você não pode soltar. Só depois de um ano. Carlinhos Lima, 7559. Eu queria saber se a fêmea abre um leque que nem um macho. Porque a minha estava fazendo igualzinho um macho. E o nosso amigo Carlinhos Lima perguntou se a pavoa fêmea abre também um leque. Abre, né? Faz a corte. Abre o rabo como pavão macho. Ela abre sim, Carlinhos. Veja aqui a nossa pavoa, a Zaza, também fazendo roda. Então, isso é um processo normal das pavoas também. Elas também costumam abrir o leque. Pode criar os pavões soltos juntamente com as galinhas. E Henrique, como a gente viu, perguntou se a gente pode criar os pavões soltos juntos com as galinhas. Então, Henrique, pode sim. Os pavões podem ser criados soltos. Aonde eu criei, aonde eu comprei meus pavões, foi a um senhor chamado Zé Torre, aqui na minha comunidade de Belo Jardim. E os pavões dele, como você pode ver aqui ao lado, eles são todos soltos. Então, ele cria mais de 50 pavões soltos. Então, você pode estar criando aí os pavões soltos. É muito lindo, minha gente. O nosso sonho aqui, o meu sonho um dia, é criar os pavões soltos. Então, minha gente, para ajudar o meu canal, eu peço que você que está acompanhando o nosso vídeo, compartilhe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas, para fortalecer esse nosso vídeo, para nos ajudar. Eu sou simples, minha gente. Sou do sítio Osmarreco Cantando. E preciso de ajuda. E essa é a forma de vocês me ajudar. Compartilhe o nosso vídeo. Vamos para a próxima pergunta. Falar. Seca as penas, caem ou as pessoas que usam no carnaval tiram deles? Informa direito, agente. Então, é isso aí, minha gente. E o nosso amigo Henrique perguntou se as penas caem. Ou se são as pessoas que arrancam para fazer ornamentos. Então, minha gente. Isso aqui é a pena de pavão, olha. É do Zuzu. E olha Henrique, as penas caem sim. Quando a pavão termina a postura, no mês de fevereiro, o pavão derruba todas as penas, para nascer outras penas. Então, sei que tem pessoas que têm pena, perguntando que são arrancadas. Pensando que são arrancadas. Mas não são. As penas dos pavões, elas caem naturalmente. Todo ano caem. Janaína Carpina 2490 Se criar só o macho como pede, dá certo. Ainda assim, vão localizar muito na época de acasalamento. A vocalização é constante. Os vizinhos vão me expulsar. KKKKK Vocalizam de madrugada. E a nossa amiga Janaína. Obrigado, Janaína. Obrigado a todos pelas perguntas. Perguntou aí se comprar. Se criar só um pavão macho. Se ele vocaliza. Então, se ele canta. Né, Janaína? Então, ele canta sim. No tempo da postura. Depois que ele forma os leques. Ele arrocha o pau a cantar. Então, minha gente. Esse é um processo dos pavões. Cantar. E mesmo ele sozinho, ele canta. Tanto canta sozinho. Quanto canta se tiver a pavoa. Outubro, novembro, dezembro. Aqui na minha região. É o tempo dos pavões reproduzirem. Então, mesmo sem ter a fêmea. Eles ficam fogosos. Arrocha o pau a cantar. Eles cantam sim, Janaína. Obrigado. Danilo, sei lá, ó. Se eu comprar um casal de pavão. Posso reproduzir eles sem a nila do Ibama? A nossa nona pergunta. Nosso amigo Danilo perguntou. Se pode ficar reproduzindo os pavões sem a nila do Ibama? Então, Danilo. Os pavões são aves domésticas, igual uma galinha, por exemplo. Então, pode sim. Pode reproduzir eles sem a nila do Ibama. Você pode reproduzir, sim. Com certeza. Cris Lima. É caro criar um pavão? E a última pergunta. Nossa amiga Cris perguntou. Se é caro criar um pavão? Assim, Cris. Com a ração, não é muito caro. Porque os pavões, eles são umas aves que comem pouco. Então, não é muito caro. O que é mais caro é a questão de viveiro. A pessoa está organizando aí o espaço. Mas em termos de ação, eu não considero caro. E apesar que eles são lindos. Então, você pode estar criando. Não é muito caro. Então, minha gente. O nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado. A você que viu. Nosso vídeo até o final. Que Deus abençoe você. Então, minha gente. É isso aí. Deixe seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Veja agora. O nosso pavão. Aqui no nosso quintal. O Zuzu. Fazendo a Cote. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.